Com tudo isso que o senhor fala, desse calor humano que o senhor sente, nas ruas, o senhor, o projeto pra dois mil e vinte e seis, é a sua reeleição pro Senado, ou o senhor sair candidato ao governo do Estado? Ah, você quer saber? É. De mim? Não, eu tô falando que eu quero saber. Eu, olha, eu peço... Não, não é só ele. Não, eu tava esperando ver se ele concluía. Não, concluiu. Bom, eu vou responder a sua pergunta, perguntando pro povo. Se você acompanha meu mandato, se você vê o que a gente tá fazendo, porque nos municípios que eu ando, todo mundo acompanha, é obra desde Parque Esportivo, como tem Serra Caiada, desde um pelotão de polícia, que a Polícia Militar não tem nem estrutura pra se acomodar no interior ou afora, prédios velhos, acabados. Comandante-geral mandou pra mim, um dia desse, a situação de uma unidade policial pedindo que a gente fizesse, vou fazer, viu, Coronel Larico? Vou lá, fazer essa unidade também. Custa pouco, rapaz. Um prédiozinho todo equipado pra PM, que o prefeito dá o terreno e a gente constrói e equipa, 380 mil reais. Rapaz, aí eu fico perguntando, o que é que esse povo faz com dinheiro? A minha pergunta é essa, é a pergunta que eu faço pra população. Se você acompanha o nosso mandato, se você acompanha ou não, quem decide é o povo. Não adianta sentar eu, você, você, os cacique políticos, dizer o seguinte, vamos fazer o seguinte, tu tá bem, tu tá, junta todo mundo aí, escolhe um candidato, isso não é democracia, não é? Mas o senhor faz parte de um grupo hoje. Faço. Tem um grupo político, tem o... Se nada acontecer, eu faço, eu fico lá. Pronto, a minha pergunta é essa. E dentro desse grupo, a gente vê que neste momento do grupo de que o senhor faz parte, o senhor é a única pessoa que tem condições de escolher o que quer ser. É a única que tem, assim. Eu acho que vai escolher o que eu quero ser. Eu quero prestar o melhor serviço. Eu nem fiz a pergunta. Eu quero devolver, Renato. Eu nem fiz a pergunta. Deixa eu fazer a pergunta. E esse grupo é conhecido por, às vésperas de eleição, esterrúzgas. Fulano rompeu porque não queria ser liderado. Fulano rompeu porque Beltrano. Isso aconteceu claramente em 2022. O caso mais concreto, por exemplo, foi quando o prefeito de Natal teve que, às vésperas, de registrar a candidatura, apoiar a candidatura de Fábio, que era impensável. Era impensável. Nesse grupo, o senhor é líder ou é liderado? É bom, eu sou um servidor. Eu servo a população do Rio Grande do Norte. Nesse grupo de que o senhor faz parte, o senhor é líder ou é liderado? Vamos lá. Vamos ver o grupo de Paulinho hoje. Quando eu me propus ajudar Paulinho, eu não ajudei pelo grupo, não. O grupo foi formado porque Paulinho formou o grupo. Quando Paulinho conversou comigo, disse, Chius, quero tua ajuda, porque eu quero fazer isso por Natal. Quero que você faça o que você está fazendo no Rio Grande do Norte, na Zona Norte. Eu disse, ok. Paulinho, estou junto. Ah, tem gente que eu não simpatizo, tem gente que... Tem, mas eu estou lá. Por quê? Porque o meu foco foi com ele. Entendeu? O seu compromisso. O meu compromisso é com o Natal, meu compromisso é com o Paulinho Freire. Meu compromisso foi com quem eu escolhi me comprometer. Aí você me pergunta, daqui pra frente, será que vai ter ruso comigo? Cara, só se for uma sacanagem muito grande. Só se a CGS reprovar. Não, eu não mando dinheiro pra parlamentar, não. Pra senador, nem pra deputador. O estadual, vereador. Mas o problema é, eu já comecei isso aí, você está com o Rogério. Seu Rogério, pensa bem o que pode acontecer da gente se afastar. Porque você não concorre comigo, você não tem motivo de... Eu não tenho motivo pra bater em você, você não tem motivo pra bater em mim. Aham. Entendeu? É diferente. Ah, se daqui pra 2026, pode ser que não aconteça nada. Pode ser que as pessoas digam, ah, valeu, X, tá tudo bem. Vamos me aposentar. Eu estou pronto pra qualquer coisa. A eleição, a eventual eleição de Paulinho Freire... Me ajuda muito, Natal. É, é, é. Colabora com o projeto 2026. Colabora pra ajudar a Zona Norte. Colabora pra eu asfaltar as vias que a gente precisa. Olha essas RNs aí, se a gente botar uma usina de asfalto na Zona Norte ou na Zona Oeste, e o prefeito tiver coragem, como outros tem, porque o prefeito de Cruzeta não queria... Senador, o Idema não deu a liberação pra usina. O Idema não... Meu amigo, bota pra funcionar. Não, mas vou ser mutado. Bota essa porra pra funcionar, meu amigo. Porque eu vou lá asfaltar. Igual o outro, que tinha um RN 288. Mas aí o DR não deu a liberação. Disse, vou passar caçamba agora. Meu filho, tem coisa que é neturculência. Infelizmente. Porque se for esperar a burocracia, meu irmão, quem sofre é o povo, ainda vai ficar com o nome de ineficiente. O senhor tem andado nas ruas aqui na Thal, o que o senhor tem achado?